Nós somos a Rede Boas Novas de comunicação. RPN, Canal 8, Manaus. Uma emissora da Rede Boas Novas, sinônimo de fé. A Rede Boas Novas, na sua expansão, não teve muita solidariedade de ninguém. Nossa igreja, por exemplo, era contra a televisão, não é? E a igreja do Amazonas e a comunidade de Manaus do Amazonas sustentou com muita fé e com muito trabalho a Boas Novas no início. Mas Belém do Pará, a Igreja Mãe das Assembléias de Deus, pastor Firmino da Anunciação Gouveia, foi o primeiro companheiro definitivo. Lá ele adquiriu uma rádio e depois nos convidou para juntos adquirirmos uma emissora de televisão. E já que tínhamos o satélite e a programação, foi fácil a gente agregar ao estado do Pará. Lembrando também do interior de óbitos, a rádio Missão na Amazônia e o pastor Augusto naquela cidade até hoje. Ele mantém a televisão e a rádio linkada à Rede Boas Novas.